Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia que tem que ser falado rápido para caber dentro de três minutos. A música de sempre, vou falar hoje de Aristóteles e a felicidade. Para Aristóteles, uma vida só vale a pena se for uma vida pensada, meu amigo. E por que ele fala isso? Por que a vida teórica e prática em Aristóteles gera a virtude e a chave para a felicidade? Ora, vamos ler esse pequeno trecho aqui de Aristóteles, que não entrou, mas vai entrar agora. Muito bem, para esse moço há 2.500 anos atrás, 2.400, ele dizia o seguinte, o que é próprio de cada coisa é, por natureza, o que de melhor e de aprazível para ela. Ou seja, depois que ele verificou que nós andamos como os outros bichos, escutamos, vemos, sentimos, a única coisa que tem exclusiva do homem é que ele pensa. E se ele pensa, então, isto é próprio dele, por isso ele precisa considerar isso para ser feliz. Para Aristóteles, então, essa capacidade nossa de pensar gera um comportamento que é o melhor de nós. Portanto, se chama isso de virtude ou de areté, aquilo que é o melhor. E essa ideia de virtude faz com que nós saiamos, nós não fiquemos nos extremos. Então, entre a valentia, despropositadamente, sem medo do perigo, você tem um extremo. E a covardia no outro, você tem outro. E isso não é bom, o ideal do ser humano é caminhar para o meio. E isso Aristóteles faz durante toda esta obra dele, chamada Ética Anicômaco, na página 190, de onde eu tiro esta citação. Então, viver só vale se for para ser feliz. E essa ideia de contemplação como uma forma de viver, ela se fez muito presente, se fez e se faz, dentro da tradição cristã, no geral, e especificamente dentro da tradição católica, na qual a vida contemplativa, de monges, freiras e mesmo do cristão, é uma forma de ser para Deus. A ideia de elevar os pensamentos a Deus, não só é uma ideia que vem de Platão, mas que também encontra em Aristóteles. Muito obrigado por sua atenção nessa aula de 3 minutos, que hoje durou menos de 3 minutos. E ser feliz em Aristóteles é isso, pensar. Se você não pensa para Aristóteles, não tem como ser feliz. Um abraço.